Hoje em Aluís Fernando Veríssimo, Imperadores do Samba é a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre. E no grupo intermediário, a Copacabana garantiu vaga entre as principais escolas da capital no ano que vem. Polícia Rodoviária pede a motoristas que tenham paciência nas estradas durante o retorno do feriadão de Carnaval. E no município de Itape, cerca de 12 mil pessoas participam da tradicional Romaria da Terra. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Com o feriadão de Carnaval chegando ao fim, é hora de voltar para casa. E as dicas da Polícia Rodoviária para os motoristas que estão na estrada não poderiam ser diferentes. Muita atenção e paciência. O maior movimento de retorno deve ocorrer entre hoje e amanhã desta quarta-feira. A imprudência e o excesso de velocidade são as principais causas de acidentes. O índice de acidentes está abaixo do feriadão do ano passado, esse é o saldo positivo. Infelizmente, ainda temos motoristas que não tiveram consciência e continuam dirigindo alcoolizados. Mais de 500 foram flagrados dentro da Operação Viagem Segura pela Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito embriagados. E alguns morreram. Tivemos acidentes em várias estradas com motoristas alcoolizados e motociclistas despreparados. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos motoristas que forem pegar a estrada de noite, quando os cuidados devem ser redobrados. Quem pegar a estrada à noite, de terça-feira ou madrugada de quarta, vai com calma, descansa bem antes. Se pegar a estrada mais livre, não é para correr. Quem pegar a estrada mais congestionada, vai com calma, muito atento ao veículo da frente, muito atento à sinalização dos veículos à frente, para evitar alguma frenagem brusca e algum acidente, alguma colisão que possa vir a ocorrer. E dos cerca de 60 mil veículos que devem regressar à capital pela freeway nesta terça-feira, 46 mil já voltaram. Nós acompanhamos pelas câmeras da Concepa como está o movimento na rodovia. Na praça de pedágio de Gravataí, circulam, neste momento, 62 veículos por minuto. A estimativa da Concepa é que o movimento continue na manhã da quarta-feira de cinzas, quando cerca de 35 mil veículos devem retornar em direção a Porto Alegre. A disputa das escolas do grupo de acesso agitou o público do Porto Seco na noite de ontem. A campeã Realeza, que sobe para o intermediário A no próximo ano, foi a última escola a entrar na pista do Porto Seco. E a TVE transmitiu o desfile ao vivo em alta definição. A Unidos da Vila Mapa teve a missão de apresentar a vida e a obra do poeta Mário Quintana. Os cerca de 700 integrantes estavam divididos em 15 alas. A segunda escola do grupo de acesso foi a Filhos da Candinha, com o enredo No Bailar dos Ventos, na Caminhada Eu Venci, dedicado a Ialorixá Viviane de Ansã. A escola ultrapassou um minuto do tempo estipulado para atravessar o sambódromo. A escola de samba da Glória estreou no grupo de acesso e veio alertar para os riscos do aquecimento global. Nem a chuva, que começou a cair na hora que os integrantes estavam na avenida, desanimou. Com a apresentação da Acadêmicos da Orgia, a chuva se intensificou. A escola trouxe para o Porto Seco o enredo Alô Harmonia, Carlos Medina, a voz que encantou o universo do samba. A quinta escola a pisar na avenida foi a Apito de Ouro. A escola contou uma história fictícia, com o enredo A Fantástica Viagem de Nelson Mandela pela Lagoa dos Patos. O desfile foi prejudicado com a quebra de um dos carros. O vice-governador Beto Grill era um dos destaques da agremiação. O grande idealista desse chão, salve Mandela! Por volta das quatro horas da manhã, começou a última apresentação. A escola Realeza chegou para contar a própria história. O enredo fez uma homenagem para aqueles que, por compromisso ou voluntariamente, protegem e ajudam a escola. E ainda nesta edição, você confere o resultado da apuração, que apontou os grandes vencedores do Carnaval de Porto Alegre. E assista depois do intervalo. Romaria da Terra reúne 12 mil pessoas em TAPES para discutir a reforma agrária e agroecologia.